Chegando com o Pod Proziar, o podcast aqui da Record Goiás, e hoje a gente vai falar de um assunto que ninguém tem coragem de ignorar, não tem como ignorar, que é queimadas. E para falar desse assunto, a gente vai estar recebendo o capitão Paulinelli, Paulinelli Damasceno, do Corpo de Bombeiros aqui de Goiás. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Carlos. Estamos aqui para falar um pouco sobre os incêndios florestais que tanto atingem o nosso estado. Não é sensação, né? A gente está tendo mais incêndios este ano do que os anos anteriores, que já eram ruins, já eram dramáticos, né? Isso mesmo. Esse ano a gente teve um período de estiagem aí que se iniciou um pouco mais cedo. E a consequência nós estamos vendo agora com aumento dos casos de incêndios. Esse ano a gente já atendeu as estatísticas, nós estamos com aumento aí de 34% comparado ao ano anterior. Eu tenho um número aqui, é uma coisa muito absurda, né? Trinta e quanto por cento a mais? Trinta e quatro por cento. Então, nos sete primeiros meses de 2024, os bombeiros foram acionados em 959 incêndios. Isso. É muita coisa, né? Esses aí foram os incêndios causados na zona rural e em unidade de conservação. Quando eu trago esse número aqui e esse aumento, já é usando também os incêndios dos lotes baldios aqui, que também é um número assustador dentro da área urbana. Ah, eu vi pelo menos dois casos aqui dentro da cidade, um lá em Drolândia, onde eu moro, e outro aqui em Goiânia, em que o incêndio no mato pulou para uma edificação, né? Aqui no bairro Santo Antônio, um galpão de 600 metros quadrados foi totalmente destruído porque alguém tacou fogo no lote baldio do lado, né? Do lado. Isso acontece demais. O outro aconteceu lá em Drolândia, na terra do Boi, no posto de gasolina, a loja de conveniência e restaurante do posto evaporaram, né? Esturricaram, né? Também porque alguém tacou fogo no matinho. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, como você mesmo citou aí, teve danos, além do dano ambiental da poluição, teve um dano ali às edificações e ao patrimônio aí de outras pessoas. É, nesse caso lá do posto de gasolina, até conheço o dono Iris, ele é uma pessoa que se esforçou muito, veio trabalhar nos Estados Unidos, juntou um dinheirinho, montou esse negócio lá, não tinha seguro, o pessoal teve que fazer uma rifa para ele tentar recomeçar e até agora não recomeçou, acho que já está beirando um mês, já não tem mais de um mês. Então, e além de tudo, né? Essas queimadas produzem um ar irrespirável para a gente, né? Isso mesmo. Além dos danos ali do prejuízo ambiental, financeiro, tem um prejuízo também à saúde aí de toda a população do Estado e do país, né? Eu sempre fico pensando, por exemplo, o que a gente tem que fazer para que essa coisa acabe? Porque não é justo que a gente passe quatro meses respirando esse ar dessa maneira, né? É, então, o Corpo de Bombeiros, nós temos a Operação Cerrado Vivo, essa operação se inicia ali no mês de março. Uma das primeiras etapas da operação é justamente a fase educativa, onde a gente promove palestras nas escolas, sindicatos rurais ali, buscando conscientizar a população dos prejuízos, né? Que os incêndios podem causar. É, em geral são, não diria criminoso, mas são intencionais esses incêndios? Então, a maioria dos incêndios são de causas humanas. A gente tem as causas naturais, como raios, né? Só que... Não tem raios essa época. Essa época não tem raios, é uma quantidade pequena. E a grande causa aí dos incêndios realmente é causada pelo homem. Tanto ali de forma intencional, criminosa, como a gente parece que aconteceu lá no interior de São Paulo, né? Mas a maioria das vezes é um incêndio não intencional, onde a pessoa ali tem uma roça de subsistência, vai usar o fogo para limpar aquela roça, tem um sítio, usa o fogo. Infelizmente, o fogo faz parte da nossa cultura. E aí usa o fogo ali como uma ferramenta agrícola ou de limpeza e acaba perdendo o controle. Outro dia, conversando com o delegado Lusiano Carvalho, né? Da DEMA, da Delegacia de Meio Ambiente. Ele disse que há como fazer um fogo controlado, né? E você queimar só o que você quer. Isso é possível mesmo ou é perigoso demais? Então, para fazer essa queima controlada, a primeira coisa, tem que ter autorização do órgão ambiental, seja ele estadual ou municipal. E aí, para essa queima controlada, ele vai tomar as devidas cautelas. Dependendo do tamanho do empreendimento, tem que ter a assinatura de um engenheiro agrônomo. Então, não é qualquer um que pode ir ali e fazer essa queimada. Tem toda uma técnica e uma série de requisitos que as pessoas têm que atender para fazer essa queima controlada. Grosso modo, é o quê? Tem que fazer um acero? Tem que fazer um acero em volta, limpar, determinar o tamanho que vai queimar, a hora do dia que vai queimar também. A gente tem que ter todas essas cautelas, né? E, só que a ressalva que eu faço é, temos um decreto estadual que está proibindo o uso do fogo em todo o estado de Goiás. Ah, tá. Não é possível... Nessa época agora, nem queimada controlada está autorizada. Ah, o fazendeiro não conseguiria uma autorização nesse momento. Por que o fazendeiro faz isso, hein? O fazendeiro é o produtor rural, quem tem uma rocinha... Isso. Então, a roça ali, muitas vezes, vai usar para limpar, no caso do produtor rural ali que tem uma criação bovina, ele vai usar a queima para ter o capim de rebrota ali como uma ferramenta agrícola. Então, na maioria das vezes, vai ser para queimar, para ter essa ferramenta ou para eliminar alguma praga que ele tem ali numa roça dele, que também é utilizada, e muitas vezes não toma a devida cautela, queima no horário errado e aí acaba causando os grandes incêndios. Esse ano teve muitos incêndios em canaviais, né? Eu me lembro que um tempo atrás, para colher a cana, era preciso queimar a palha. Hoje não é mais preciso, mas teve alguns incêndios aí em canaviais. Isso. Então, o que acontece? Como eu tinha antecipado anteriormente, a temporada de estiagem iniciou-se no mês de maio. Então, essa cana aí já estava bastante, já seca, né? A plantação. Então, com as condições ali totalmente propícias para causar um grande incêndio. Mas hoje, realmente, ninguém mais usa... Hoje, hoje... A queima já está proibido, né? Na maioria das vezes, é utilizado ali um maquinário especializado para colhita da cana. Apareceu um camarada lá em São Paulo, botando fogo no canavial. Aquilo foi um ato de vandalismo? Pela sua experiência, que eu tenho a impressão que você não conhece o caso em loco, né? Foi um gesto de vandalismo ou foi uma coisa... ele quis prejudicar alguém? Aí, isso aí está sendo feito as investigações lá. Mas, infelizmente, nós temos também os piromaníacos. São aqueles indivíduos que têm atração pelo fogo. Então, ele passa ali, vê o mato ali numa condição propícia, totalmente seco. E aí... Ah, dá um comichão. Dá um comichão nele, ele vai lá e causa os incêndios. Nós já tivemos casos aqui nas margens das rodovias de Goiás de pessoas serem filmadas colocando fogo nas margens das rodovias. É, nós mostramos aqui uma senhora, já nitidamente... É uma imagem, né? Uma senhora, nitidamente uma pessoa mais idosa. Ela passa, assim, num lugar, se abaixa, pega o fósforo e risca e sai de perto. Como se nada estivesse acontecendo. Parece que é essa atração, assim, irresistível. Aí são os indivíduos que a gente chama de piromaníacos. Infelizmente, nós também temos esses indivíduos. Se eu não me engano, vem de Nero, né? Isso, isso. Botou fogo em Roma, piromaníaco. Nero maníaco. Agora, a gente tem o incêndio, tem fogo no mato e tem fogo nos parques, né? Que causa uma comoção geral. Geralmente, eles são muito grandes, né? Provoca muita destruição e muita fumaça também, né? Essa é a maior preocupação de incêndio em vegetação? Não, na verdade, o corpo de bombeiros ali para os parques, nós temos os planos ali específicos para cada unidade de conservação dentro do Estado. Mas nós estamos preparados para atender qualquer ocorrência, seja num proprietário particular, valeu privado, numa área privada, numa fazenda. Mas nós também temos ali equipes voltadas especificamente para atuação nos parques estaduais. E é mais grave mesmo? Normalmente, os incêndios no parque ali, a gente vai ter uma quantidade maior de biomassa, realmente, porque ali o parque não pode estar lá para preservar realmente a vegetação. Então, quando a gente tem um incêndio ali, a quantidade de fumaça, a comoção, os danos ali são bem mais perceptíveis, né? O dano ambiental deve ser muito grande, né? Eu imagino, esse parque aqui entre Goianianapes, o Altamira de Moura Pacheco, não é tão grande, né? Isso, isso. É comparado com o Chapado dos Veadeiros, por exemplo. Sim, 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 é um parque bem menor. O Parque das Emas, então. Isso. Mas, mesmo assim, deve ter muita vida ali dentro, né? Sim, sim, sim. Então, a gente tem um grande dano ali, tanto a fauna, a flora, os animais. E não só é aquele dano ali imediato, a morte do animal em si. Nós vamos ter a morte ali das larvas, dos ovos. E os animais que, porventura, sobreviverem, ainda vão ter ali o prejuízo que não vai ter alimento para eles. Então, não é só ali durante o incêndio. Após o incêndio, nós ainda temos ali a duração daqueles prejuízos. O Altamira de Moura Pacheco queimou aí há uma ou duas semanas atrás. Ele queimou todo? Não, não. Ele não queimou todo ali. A gente conseguiu atuar lá. Em dois dias, a gente conseguiu conter o incêndio com a nossa Força Tarefa Especializada. E a gente conseguiu lá preservar praticamente 70% do parque. Eu sempre que eu cubro o combate dos corpos de bombeiros a algum incêndio no mato, eu fico muito impressionado com o esforço que os policiais fazem, os agentes fazem, né? Porque é muito quente e geralmente o único, o meio mais eficiente é aquele abafador. O que obriga o agente a ficar muito perto do fogo, né? Tem coisa mais moderna ou é por aí mesmo? Não, hoje nós temos equipamentos mais modernos. Hoje nós estamos utilizando os sopradores para combate ao incêndio de vegetação. É claro, vai depender ali do tipo de vegetação, da altura ali da vegetação. Mas hoje a gente tem utilizado o abafador, mas principalmente o uso de sopradores. Mas como é que o soprador apaga o fogo? A gente geralmente sopra para acender fogo. Sopra para acender, só que acontece, o soprador na hora que a gente aplica ali na base do fogo, a gente coloca um excesso de comburente, né? De oxigênio. Consequentemente, tudo que está em excesso às vezes não vai ali causar um incêndio. Ele vai acabar com o excesso de oxigênio e tirando também o calor, é claro, aí aquele incêndio é extinto. Tem uma técnica também que me chama muita atenção, que é fogo contra fogo, que o bombeiro usa também, né? Isso, isso, isso. Tem uma frente de fogo para cá, se ele bota um fogo aqui, a tendência é os dois se encontrarem. Isso, isso. Confere, confere. Então nós temos três técnicas de combate a incêndio. Seria o ataque direto, que é esse com o soprador, o abafador, a bomba costal. E lá na técnica do ataque direto com o soprador, a gente também utiliza a bomba costal, que vem resfriando ali com uma pequena quantidade de água. O ataque indireto é aquele ataque que a gente não consegue combater diretamente ao fogo. A gente vai fazer uma linha de defesa, abrir uma trilha ali, pode ser com inchada, com roçadeira ou com maquinário, para tentar diminuir a vegetação naquela hora que o fogo chegar ali, a gente conseguir combater ele diretamente. Ou o ataque indireto, que seria o contra fogo. Dependendo da situação, a gente não consegue combater, é num morro, numa serra. Então a gente vai fazer ali, se antecipar até a chegada daquele fogo e fazer um contra fogo. Aí vem um fogo de cá, os dois morrem no meio. O fogo de um lado, os dois se encontram e morrem no meio. A gente vê, às vezes, o uso de aviões com água para combater incêndio. Isso é uma coisa muito distante da gente. Eu vejo usar aqui de vez em quando, é um avião, dois e tal. É uma utopia, é um negócio que não é para nós ainda? Na verdade, já aqui em Goiás, principalmente lá no parque, na Chapada dos Veadeiros, já tem sido utilizado com frequência. Só que lá é um parque, uma unidade federal, então os recursos vêm por parte do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente e do governo federal. Mas lá, normalmente, é utilizado. Agora aqui, próximo, aqui nos parques estaduais, a gente nunca utilizou. Mas é uma ferramenta que a gente também utiliza, dependendo da gravidade do ICMBio. É eficiente, assim? Sim, sim, bastante eficiente. A gente vê ali a aeronave, um pouco pequena. A gente acha que aquilo ali não vai fazer efeito, mas é que é uma aeronave, que a gente não tem local também para pousar uma grande aeronave. Então tem essa dificuldade também. E os aviões vão fazer abastecimentos regulares e fazem vários lançamentos durante o dia. Então são bastante úteis no combate a incêndio. Eu tenho a impressão que no futuro muito próximo deve entrar em operação drones para fazer esse tipo de combate, porque ele não é tripulado, ele não oferece risco físico no combate. E já tem desses aviõezinhos levando uma quantidade de água razoável. Isso, já tem projetos, várias pesquisas nesse sentido também do uso de drones. Hoje a gente utiliza o drone como uma ferramenta de planejamento da operação, para verificar ali o tamanho da linha de fogo, para onde aquele fogo está se propagando, se já vai ter ali um arceiro natural, um estrado, um rio, e a gente buscar a melhor técnica ali para tentar buscar ali a extinção do incêndio. Voltando ao combate ao fogo mais tradicional, aquela bombinha costal é só um tiquinho d'água. Em que é que ela ajuda? Na verdade, a gente vai usar ela ali, depois que a gente passou o abafador, ou usou o soprador, a gente vem para eliminar os pequenos focos que ainda ficam. Porque o que acontece? Se você passar e não apagar, vai continuar a brasinha lá, vai continuar seco, vai vir o vento, e consequentemente aquele incêndio que a gente foi e apagou, quando a gente olha para trás, está tudo lá de novo. Tá bom. Bom, só para a gente encerrar, tem só um tempinho, tem um minutinho, o que a pessoa pode fazer para ajudar a não contribuir com os incêndios? Então, a primeira coisa que a gente fala é realmente o uso não é... Não usar fogo. Não usar fogo. Não usar o fogo ali como uma ferramenta agrícola ou de limpeza. Se o seu lote tiver capim ou folha, vai lá e varre, tenta roçar o lote e não usar o fogo. E a outra dica que eu quero dar aqui é denunciar caso veja alguém colocando fogo nos órgãos de proteção ambiental ou na própria polícia civil. Capitão Paulo Nelly, muito obrigado pela prosa aqui, muito boa conversa. Eu que agradeço, precisando, estamos às ordens. Muito obrigado. E por hoje é só. Na semana que vem tem outro Pode Prozear. Fique ligado.